Os funcionários públicos de Itaió tiveram este mês um reajuste salarial de 5,83%. O vice-prefeito do município, Adhemar Dalfofo, que tem mais de 40 anos dedicados à vida pública, explica o porquê deste aumento. Até porque durante o mês de maio de cada ano é a data base de reajustamento ou aumento salariais. Mas, como a prefeitura não tem condições de dar, de conceder o aumento que desejaríamos que fosse bem maior do que o proposto que nós encaminhamos o projeto de lei para a Câmara, é que fez com que nós só pudéssemos mandar 5,83% de ajuste salarial, que é a inflação do período. Por essa razão, como o município encontra-se em dificuldades financeiras, motivado pela crise econômica, fez com que nós só pudéssemos dar realmente o reajuste salarial e não o aumento que gostaríamos de ter dado. O mês do reajuste salarial de uma determinada categoria profissional é chamado de data base. Esta varia de acordo com a categoria profissional. Você pode se informar sobre qual é a data base de sua categoria no sindicato que o represente. A prefeitura tem sua data base, uma em tal mês, outra em outro mês e assim por diante. E nós aqui é para o mês de maio. Nós temos a nossa data base de reajustes salariais, aumentos salariais no mês de maio. Então, portanto, nós estamos encaminhando o projeto com um regime de urgência para a Câmara de Vereadores para que seja aprovado e podermos, no final do mês, pagar de acordo já com os novos índices apresentados.